Fala galera, aqui é o Felipe da Nerds Collection e eu vim falar pra vocês um pouquinho mais sobre a nossa página. E vocês devem estar se perguntando, o que mais tem pra falar? É uma página de bonequinhos. Mas não para por aí, nós estamos em diversas redes sociais, como TikTok, Instagram, Facebook, fazendo lives na Twitch, com Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Kakarot com a DLC de Pardo que o pai de Goku, e principalmente do YouTube, com o nosso conteúdo mais diferenciado, trazendo unboxing pra vocês. Não só de Action Figures, mas sim de vários outros produtos, como fones, celulares, relógios, tênis e por aí vai. Ué, mas o que tem a ver a cultura geek com esses itens? Tem tudo a ver, porque os nossos itens são de colecionador, ou seja, a gente faz o unboxing do tênis do Gyo, do tênis do Pokémon, do tênis do Dragon Ball, a gente faz o unboxing de camisetas edição limitada, que são feitas apenas uma impressão e nunca mais vão sair de novo, a não ser em raras exceções. Fazemos unboxings de relógios do Dragon Ball, por exemplo, jogos de tabuleiro limitados, como o de Zelda, o Monopoly de Dragon Ball, Pokémon. Mostramos lá pra vocês também artbooks de diversos games, Bayonetta, Devil May Cry, Final Fantasy e diversos outros jogos e filmes. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, lembre-se, a Neras Collection não é só bonequinhas. Então, correm no nosso canal no YouTube pra acompanhar esse tipo de conteúdo e não esquece de dar aquele apoio em todas as outras redes. Nosso próximo vídeo vai ser sobre os nossos parceiros, que trazem descontos e conteúdos exclusivos pra manter vocês alimentados de cultura pop geek. Então, beleza, valeu e até a próxima.